Hoje nós vamos explorar a arte no âmbito criativo e de movimento. O nosso estado é rico de artistas com trabalhos de projeção internacional. E eu começo o programa falando de uma região aqui na capital que se você não conhece, vai adorar saber mais. Confira! Uma rua, duas ladeiras e incontáveis ações culturais. Assim é a rua Nestor Gomes, localizada no Centro Histórico de Vitória, cujo entorno de construções antigas parece criar um clima especial, que hoje é a casa e o palco de vários artistas e coletivos artísticos. A rua sempre foi um reduto de gente inspiradora e que busca inspiração. Desde 2014, a Nestor Gomes faz parte do projeto Arranjo Produtivo Local, que visa fomentar a economia criativa a partir de produtos e serviços desenvolvidos em várias áreas. Entre elas, artes visuais e cênicas, arquitetura e design. Na rua, já se estabeleceram cerca de 15 empreendimentos. Agora você vai conhecer mais um casarão do Centro de Vitória, tombado e que pulsa muita arte e dá lugar para diversas obras de artistas capixabas. Vamos conhecer? Esses casarões são fantásticos aqui no Centro. Nossa, essas construções antigas são encantadoras, ainda mais com esse tipo de intervenção. Para contar um pouco mais desse espaço e toda a ideologia que ele guarda, a Kyria vai falar mais, a proprietária dessa casa. E a gente quer saber, Kyria, de onde veio a ideia de comprar um imóvel tombado? Todo artista sonha em ter o seu habitat criativo, montar o seu ateliê. E eu queria que, além de um ateliê, um espaço para trabalho, que fosse uma casa que pudesse ser muito mais, que fosse um espaço que pudesse abrigar o outro artista, um espaço para poder pensar coletivamente, para poder refletir sobre a arte. E eu não queria simplesmente um galpão, eu queria uma casa, mas uma casa que tivesse história. Porque eu sou apaixonada pela história, eu acho que a história, ela traz todo um peso daquilo que existiu. E eu comecei a procurar uma casa no Centro de Vitória, foi uma busca de mais de seis meses. E no dia que eu encontrei essa casa, eu falei, não, é essa. E se integrou totalmente com o estilo do seu trabalho, que a gente pode visualizar aqui. Totalmente, porque até igual esse trabalho das asas, esse trabalho do recorte, foi retirado das marcas, das camadas de tinta da própria parede. Então, é a casa pertencendo ao meu trabalho, o meu trabalho pertencendo à casa. E hoje, falando em arte, artista, assim como você também é, né, artista plástico, nós temos aqui a Mônica Nix, que está agora fazendo um trabalho e a gente vai apresentar para você o charme que é e toda essa intervenção, que é muito bacana, que eles fazem aqui no ateliê. E aí, Mônica, te interrompeu um pouquinho para conhecer esse seu trabalho, que é fantástico, vem de dentro para fora, não é uma expressão da alma. Como que você define? Esse trabalho que eu faço, eu já tenho oito anos, é uma pintura de ação. Então, é um trabalho corporal documentado em cor. A parede, na verdade, quando eu trago esse trabalho para a parede, ele me obriga muito a trazer o gesto, né, do desenho também, que é uma herança minha. Mas quando eu desenvolvo esse trabalho, por exemplo, na tela, aí sim, eu consigo trazer mais essa coisa do movimento, que eu trabalho com a gravidade, com o sopro, né? Você vê que tem os detalhezinhos aqui, que são registros do sopro. Então, é um trabalho corporal documentado em cor. Você fez um trabalho no Espírito Mundo, né? Você viajou e nisso você documentou também as suas experiências com a arte. Como que foi isso? É verdade. Eu sempre estou em busca de falar e de tratar de questões sobre a memória. E aí, nessa viagem do Espírito Mundo, 2014, que foram quatro meses de residência artística na Itália, na França, na Áustria. É um trabalho que trata das minhas memórias. Então, são micro documentários sobre as experiências que eu vou vivendo nos lugares e é uma busca sobre a memória da cor desses lugares, ou da minha memória. Quando eu comecei a ficar sabendo da movimentação de se criar um corredor criativo, eu achei genial, assim. E, de repente, você olha para os lados, você olha para os seus vizinhos, está todo mundo ali e aí daqui a pouco as pessoas se animam e vem mais um pouco, né? Então, eu tenho o interesse de trazer o Memória da Cor aqui para o meu lugar, para a minha terra, para o meu território. Tem muitos bons artistas, muitos bons músicos. Vitória é assim, o Espírito Santo fervilha a criatividade. Tanto que, nessas pesquisas sobre setores criativos, né? Os índices são sempre altíssimos de pessoas tentando desenvolver coisas com criatividade.